Vieto no Vascão, bora falar um pouquinho sobre o Vieto, Romulo Jovarini é quem pergunta, tanto que o Vieto responde a uma série de dúvidas de vários clubes, o Vieto joga no Al-Ilau, foi eleito o terceiro melhor jogador do Mundial, isso você já sabe, o contrato dele acaba em junho, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, o que se sabe é que ele não faz parte dos planos do Al-Ilau, senão o Al-Ilau não deixaria para renovar o contrato no último momento, os caras sauditas quando eles querem ficar com jogadores, eles trabalham na renovação do contrato com bastante antecedência, ele tem um contrato que garante a ele 1 milhão e 100 mil reais por mês lá na Arábia Saudita, é o mesmo contrato do Michel, são os dois jogadores estrangeiros com os menores vencimentos, em geral os maiores salários do elenco são de estrangeiros, o Al-Ilau tem uma grande exceção que é o Salim Aldalsari, que é um jogador da seleção e tal, joga muita bola, o Salim tem um salário bem alto, mas em geral os estrangeiros são aqueles que ganham mais, o Michel e o Vieto ganham menos. E aí eu até estava conversando com um empresário brasileiro que trabalha lá e ele falou, Nicola, se aparecer um clube grande brasileiro disposto a pagar na casa de 1 milhão vai acabar levando, tá? É basicamente assim que está funcionando. Nicola, a empresa que detém os direitos de transmissão junto com a Band falou em prejuízo, sem Vasco e Botafogo e vão conversar para 2024, né? Então, porque quando você fecha um acordo, a ideia inicial é que você tivesse Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense, para ter os quatro. Cada um dos grandes ganharia nove e o Flamengo ganharia 18. Quando o Botafogo e o Vasco descobriram que o Flamengo ganharia o dobro, eles falaram, não, não, então a gente está fora. Quando eles saíram, houve uma redistribuição da grana, o Fluminense passou de nove para 14 e o Flamengo passou de 18 para 21, tá? 21 nesse ano, 23 no próximo e 25 no último ano de contrato. Mas imagino que você perca jogos importantes. Quando o Botafogo e o Vasco são mandantes, a Band deixa de ter o direito de transmissão, tá? Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Obrigado.